Bandidos estão aterrorizando comerciantes do bairro de Campinas. Os assaltos acontecem à luz do dia e os marginais não se importam se no local existem câmeras gravando a ação. Até mesmo com a luz do sol, a bandidagem está rolando solta. A região de comércios em Campinas se tornou o centro das atenções de criminosos. No último sábado, esta loja foi assaltada pela terceira vez nos últimos dois meses. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. Um marginal de cara limpa entra na loja. Segundos depois, o comparsa de boné aparece. Para não levantar nenhuma suspeita, começam a observar os produtos do local, como se fossem clientes. Em um outro vídeo, é possível ver que um ladrão vai até o caixa, levanta a camiseta para mostrar a arma para a funcionária e anuncia o assalto. O bandido sai e segundos depois volta para o alcance da câmera. Conversa com outra funcionária. Enquanto isso, o de boné pega o dinheiro do caixa. A mulher levanta as mãos para o alto para dizer que já não tinha mais nada para entregar. Sem acreditar, o assaltante com a arma em punho começa a revirar os armários. Assim que conseguem pegar tudo, vão embora tranquilamente. A ação criminosa demorou mais ou menos cinco minutos. Tempo suficiente para a dupla tocar o terror. Os bandidos levaram, além de dois mil reais em dinheiro, vários objetos aqui da loja e também celulares de funcionários. Os comerciantes estão amedrontados. Investir em equipamentos de segurança não está resolvendo nada. Eles pegaram tudo e levaram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.